Para os amantes de camisas coloridas, multicoloridas, psicodélicas, mais uma camisa diferente aqui para vocês. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal com mais uma camisa diferente, exótica, de goleiro, é claro, anos 90, né? Hoje, trazendo aqui uma camisa que tem tantas cores aí, que eu não sei nem dizer o que é. Arco-íris não é, porque arco-íris não é assim. Se arco-íris fosse assim, Deus me livre, né? Imagina o que ia aparecer no céu, que coisa horrível. Bom, não é horrível aqui. A camisa não é feia, a camisa, ela só não é, assim, não dá pra dizer o que é esse desenho aqui. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando de uma camisa da Hulk, de 95, uma camisa que provavelmente ela era preta, mas aí com o passar do tempo e também aí das ações aí do tempo, do desgaste, ela foi perdendo um pouco da cor. Tanto é que aqui na manga a gente vê que ela caiu um pouco pro cinza, pro azul, né? Mas ela era preta, a gola tá aqui pra provar isso, né? Preta com vários desenhos malucos, desenhos esses que a gente vê claramente aqui, que são feitos aí no computador. Então alguém pegou o Corel Draw aí na época, provavelmente, em 95, né? E fez a festa colocando tudo que era possível na camisa. O distintivo do Juventus tá aqui naquele padrão, anos 90, que a gente já viu, a gente já conhece, né? Foi feito em silkscreen. O nome da Hulk, que tava aqui, ele apagou, ele era feito em transfer, em pressão térmica, e descascou com o tempo e sumiu. Bom, e se você acha que essa camisa, assim, de frente, ela já é estranha, é porque você não vê as costas dela, que quem vê uma camisa de um lado não imagina que o outro não tem absolutamente nada a ver com a frente. Olha só, uma camisa que nas costas ela é simplesmente amarela. Camisa que, atrás, ela tem aquele padrãozinho diagonal, né? Que parece aquela camisa da seleção brasileira. Então, provavelmente, é o mesmo tecido que a Hulk utilizava. A Hulk fabricava réplicas da camisa da seleção brasileira do Tetris, daquela da Umbro. Nós fizemos um vídeo já, veja aí, a história daquela camisa da Umbro que a Hulk reproduziu de 94, né? Claro que, como toda camisa de governo dos anos 90, tem também as cotoveleiras, que aqui estão bem baleadas mesmo, olha só. Estão bem gastas, bem judiadas. A camisa aqui foi realmente muito usada. Mas o que realmente chama a atenção é aqui na frente, né? Nós vamos até colocar a camisa do nosso equipamento aqui, no nosso esticador, para ver melhor e ver se a gente consegue entender esse desenho. Aqui está, senhoras e senhores, então, com todo o garbo, a elegância, com toda a esquisitice. Esse uniforme aqui, essa camisa de goleiro dos anos 90, de 1995, feita pela Hulk para os juventus. Camisa essa que tem aí, como eu posso dizer, tem aqui uns elementos, parece uns picos, né? Que são roxos aqui, vão mudando de cor, um degradê aqui para o azul. Aqui a camisa no centro parece que ela não é preta, como nas mangas, né? Não sei se isso é porque desbotou também, pode ser? Tem uns efeitos laranjas e também tem essas coisinhas aqui, parece círculos achatados, né? Com também um efeito aqui de iluminação. É, naquela época, já um desenho que claramente foi feito em computador aqui, né? Mas se você quiser ver essa camisa ao vivo e tentar entender melhor esse desenho, você tem que ir no Museu do Futebol, porque nós fomos convidados pelo Museu do Futebol a expor algumas camisas de goleiro. São duas, essa e mais uma outra. E isso, essas duas camisas vão fazer parte de uma exposição, que é a exposição em homenagem ao centenário do goleiro Barbosa. O Barbosa foi um grande goleiro, está tendo a sua vida, a sua história e a carreira revisitadas agora. Em homenagem a ele, estão sendo feitas então essa exposição de camisas de goleiro também, lá no Museu do Futebol. Então você aproveita para conhecer a carreira do Barbosa e conhecer camisas de goleiro. Tem um painel de camisas lá e tem do Juventus também, que o Manto Juventino teve a honra e o privilégio de participar. Essa está lá no meio, essa com todos os seus desenhos malucos, está lá no meio de outras camisas importantes históricas de goleiro, de goleiros do Brasil, do mundo, afora aí. Então é isso aí, essa é a camisa que nós apresentamos hoje. Você que gostou desse vídeo, gosta de camisas de goleiro, acompanha a gente aqui no canal, nós sempre vamos trazer coisas assim para vocês. Curtam o vídeo se vocês gostaram, claro, compartilhem com mais Juventinos para trazer mais Juventinos aqui para o canal. O colecionador de camisas também, todo mundo é bem-vindo. E sigam a gente nas redes sociais também, porque lá vocês vão ver sempre as atualizações de novidades e também das camisas que vêm aqui para os vídeos. Até mais!